Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos de galinha caipira. Quem aí gosta de uma galinha caipira? A gente ama. Galinha caipira é tudo de bom, né? Olha a asinha. Com tudo que tem direito, com pé, com asa, com tudo. Agora ela já tá aqui prestes a finalizar o cozimento. Eu vou colocar aqui umas verduras pra dar uma enriquecida. Vou colocar aqui repolho. Vou colocar aqui batata doce. Aqui batatinha ou batata do reino. Coisa maravilhosa que todo mundo ama. Quiabo. Pronto. Quem não ama aí um franguinho com quiabo, um franguinho caipira, melhor ainda, não é? Eu tirei a casca das batatas, eu não costumo tirar, mas essas eu tirei, porque elas estavam muito feias. Que batata? Olha, que batata. Você quer batata ou quer quiabo? Hum, tá quente. Isso aqui é mamão. Então, gente, vou cozinhar essas verduras aqui. Daqui a pouco eu mostro como ficou. Baturinhas bem cozidas, ó, tudo molinho. Então, vou tirar tudo aqui. Vou colocar ali reservado numa vasilha. Porque eu quero comer um pirão desse caldo. Dessa galinha caipira, desse frango caipira. Já botei aqui a farinha. Ó. Aí eu vou ficar mexendo quando ele começar a desgudar no fundo, que já tá começando. É só o caldo do frango. E a farinha. Tá desgudando do fundo, vou botar no prato agora. Pronto, aqui está meu pirãozinho. É isso que eu vou comer hoje. Vou colocar aqui uma batata doce. Uma batatinha. Uns quiabinhos. Um pouquinho de repolho. E um franquinho caipira. Pescozinho de frango caipira, hein? Quem gosta? Uma moela. E aí, servidos? Ó, que delícia, gente. Que top das galáxias. Isso aqui é a parte que eu mais gosto. Uma galinha caipira. Será que tá bom? Fiz aí. Você gosta de galinha caipira? A gente aqui ama. Toda galinha caipira, né? A gente tem que ter um pezinho, né? Então, vamos lá. Pronto, aqui está. Agora sim, tá completo. Será que tá bom? Só tem uma forma de saber. Ainda botei um caldinho a mais nesse pirão, pra ficar bem suculento. Ó. Que delícia. O marido chegou falando o quê? Uau! Top! Diga, aqui está a nossa comidinha. Hum! Tá quente, assobra. Sobra. Hum, tá quentinho. Hum! Vamos lá? Vamos lá? Tá quente ainda, mamãe. Hum! Pronto! Tá quente! Diga, tá quente! O que é isso aqui? O que é isso aqui? Batata. Tá quente. Tá quente. Tchau! 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 Tchau!